Eu não poderia deixar de falar, nesse momento, de uma pessoa especial para o metrô e para mim também, como um amigo e um profissional que me ajudou muito nessa área de transportes e mobilidade urbana. Fernando MacDowell, meu primeiro diretor no metrô, que se tornou um amigo e que me deu a última entrevista em vida. Estive com ele numa quarta-feira, quando ele me passou várias informações que constam deste livro, Metrô 40 Anos de História, e infelizmente, no domingo, ele nos deixou. Então, é justamente por isso, inclusive, este livro é dedicado a ele. Fico muito feliz por ter contado com esta pessoa ao meu lado, me ensinando tantas coisas que, infelizmente, não podemos mais tê-lo ao nosso lado. Mas, fica a memória e fica a lembrança e o meu agradecimento.